Olá, meu nome é Michael Figueiredo, dono do blog seuviolon.com.br No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como fazer pestana Eu ouço muita história do pessoal falando que não consegue fazer pestana Que o som sai sujo, não sai aquele som limpo, não consegue fazer de forma eficaz Mas fica tranquilo que nessa vídeo aula é para você estar aprendendo E vamos estar passando no exercício para você estar adquirindo a forma de fazer pestana Beleza? Então vamos lá na vídeo aula Então, para fazer pestana, muitas pessoas têm dificuldade porque elas não têm a facilidade de estar fazendo a pestana Para fazer a pestana, elas pensam que a maneira certa é fazer força para o violão A maneira certa não é fazer força, é você achar aquele jeito fácil de estar praticando a pestana Então, para fazer a pestana, eu tenho que ensinar para vocês alguns aspectos Para você estar adquirindo jeito, forma de estar fazendo a pestana Muitas pessoas têm aquela forma de fazer aquela pestana, sim, você já deve ter visto Aquela curvatura aqui, tem pessoas que fazem daqui para baixo Varia muito de iniciante para iniciante, de pessoa para pessoa que já sabe tocar violão A forma que eu pratico, que eu aprendi, é você colocar essa face do dedo Essa face do dedo aqui, do lado do traste Muitas pessoas quando estão começando, elas colocam o dedo aqui Colocam o dedo aqui, não colocam aqui do lado do traste Lembrando, nunca em cima do traste Não sai aquele som meio feio Sai aquele som límpico Muitas pessoas que eu vou estar passando para vocês é o seguinte É você estar fazendo casa por casa Achando o jeito de estar fazendo aquela pestana Até você achar o jeitinho de estar fazendo a pestana Por quê? Porque você tem que apoiar do lado do traste E para você estar perdendo experiência, para você estar perdendo jeito Você tem que praticar E na prática, tem o jeito certo Que é colocar o dedo do lado do traste para não ter problema Esse exercício é muito prático Para você estar pegando o jeito, em vez da força De início, você vai começar a colocar a força Porque ele não está saindo, né? Isso é normal para iniciantes Então, vocês começam com esse primeiro exercício que eu vou passar para vocês Você pode perceber que eu não estou colocando em cima do traste Estou colocando do lado Certo? É normal sair mastigado em vez de colocando Por causa que vocês não tenham a maneira certinha de estar fazendo Outro exercício que eu vou estar passando para vocês É fazer os acordes E junto com os acordes tem uma pestana no meio Por quê? Porque aí você vai treinar a sua forma de fazer o acorde E treinar a forma de fazer a passagem para o Fá Eu vou ensinar para vocês a fazer o Fá Passagem Só o Lá menor O Fá Que é simplesmente você montar o Mi Fazer o Mi aqui dentro Aí você vai fazer com o dedo 2 Dedo 3, dedo 4 Colocar o Mi aqui dentro Colocar o Mi aqui dentro Passar esses dedos para cá Colocar o dedo 1 Do lado da pestana E treinar essa passagem E treinar essa passagem Você pode estar fazendo o ritmo Enfim O negócio é praticar Tem que ter persistência para fazer pestana Porque muitas pessoas desistem por causa que não conseguem fazer pestana E está errado Você tem que persistir Então eu estou passando as maneiras certas para você estar fazendo a pestana Então essa foi a videoaula que eu quero passar para vocês Se vocês tem interesse sobre esse assunto de tocar violão Vai assinando o canal que eu vou estar postando mais vídeos como esse Curte e compartilhe com seus amigos Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo E espero que tenha ajudado vocês Tchau 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 Tchau